Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não fazia um vídeo, né? Então hoje resolvi gravar esse vídeo com a Sara. Oi gente, tudo bem? É, para mostrar para vocês que estão em casa aí de férias, aproveitando as férias de janeiro, né? Que vocês podem fazer uma brincadeira com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém da família aí, uma brincadeira divertida, que não precisa de muito material, apenas uma folha de ofício, né Sara? Ela está com a dela, ela está com a minha. Nós escolhemos uma imagem, aqui a imagem da Cruella, né? E nós vamos tentar desenhar esse desenho aqui da Cruella. Eu vou fazer a minha versão e a Sara vai fazer a versão dela. E cada uma tem um estilo de desenho diferente, então ela vai fazer o dela e eu vou fazer o meu. E aí você vai votar nos comentários qual desenho você gostou mais, o desenho da Sara ou o desenho da Tia Grazi, ok? Vamos começar a brincadeira que nós temos várias canetinhas e lápis de cor, ó. Se também estiver em casa, separa aí, escolhe uma imagem da internet, coloca aí pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pra seu primo, alguém que esteja aí e faça essa brincadeira, esse desafio do desenho. Cada um vai desenhar do seu jeitinho e depois nós vamos comparar os desenhos, mostrar aqui pra você e você vai ter a oportunidade de votar, ok? Agora eu vou dar uma acelerada aí pra vocês verem o desenho da gente, como é que ficou. É isso aí! Bom, pessoal, terminamos. Eu terminei o meu desenho primeiro que a Sara, porque eu não sou muito detalhista, né? Ela já procura fazer mais detalhes, luz, sombra. Eu já faço tudo muito simples e não tenho muita paciência, né? Mas o importante é que nós terminamos e agora nós vamos mostrar pra vocês, tá? Primeiro a Sara vai mostrar o desenho dela. Vai lá, Sara, mostra o seu desenho. Aproxima ali, ó. Esse é o desenho, a versão da Cruella da Sara e desse desenho aqui, ó. Só que a gente só fez um pouquinho, porque não ia demorar uma parte, é. Mas ela deu personalidade, né? Ela colocou de acordo com o estilo dela desenhar, né? Ela gosta de desenhar nesse estilo e ela colocou o estilo dela. Esse é o desenho da Sara, tá? E esse é o meu desenho, que eu também coloquei o meu estilo, né? O meu jeitinho de desenhar, mais simples, né? Esse é o desenho da Cruella. Essa aqui é a referência que nós pegamos na internet. Você pode pegar a referência de qualquer desenho, qualquer um. Você pode escolher aí Minions, Peppa, o que mais, Sara? As princesas, os super-heróis, Bandinha. Enfim, você pode escolher o desenho que você quiser e faz uma brincadeira com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, com o seu irmão. E vê quem desenha, qual desenho que vocês mais gostaram, né? Não é quem desenha melhor. Todo mundo desenha bem. A Sara tem o estilo dela, eu tenho o meu. Mas qual desenho que vocês mais gostaram? O desenho da Tia Grazi ou o desenho da Sara? Coloque aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, coloque aí nos comentários. Não esqueça de curtir, dar um joinha pra fortalecer o canal. O canal Professora Tia Grazi, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!